E olha, a Vigilância Epidemiológica de Rio Preto está realizando bloqueios e orientando os pedestres que frequentam a represa municipal. É que a Secretaria de Saúde confirmou a existência da bactéria que transmite a febre maculosa no sangue de um cavalo. O Carlos Kizato está na represa e ao vivo tem as informações pra gente. É importante deixar bem claro, né Carla, a presença da bactéria e não da doença, né? Bom dia. É isso mesmo, viu, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Foi confirmada então a bactéria no sangue, não só de um cavalo, de sete cavalos que ficam aqui perto da represa municipal. Mas a doença em si não foi registrada nem em animal, nem em humanos. Mas ficou alerta, né? Já que essa nossa região aqui que nós estamos, a represa municipal, é frequentada por muita gente, né? Casa Grande, pessoas que vêm fazer caminhada, passear com a família. É porque a febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, que pode picar e infectar humanos. Eu tô aqui com o Isalco, que vai falar pra gente o que isso significa, né Isalco? É perigoso pra quem transita por aqui? O que que tá sendo feito? Não, não é um motivo de alarde, né? Nós tínhamos a necessidade de classificar o risco quanto à transmissão da febre maculosa no parque, nessas mediações dessa região, né? Solicitamos uma pesquisa de carrapatos pra SUSEM, pra verificar se aqui tinha o carrapato transmissor da febre maculosa. E essa pesquisa deu positiva pra um gênero que transmite a febre maculosa. Então, o segundo passo desse trabalho é verificar nos animais sentinelas, que são os cavalos, se eles têm os anticorpos contra essa doença. E aí eles apresentaram a reação sorológica que deu reagente à bactéria que causa a febre maculosa brasileira. Então, isso indica pra gente que existe a circulação da bactéria. É importante ressaltar que o cavalo não transmite a febre maculosa pras pessoas, tá? Um amplificador dessa doença é considerada capivara, né? Que ela, por um período que ela fica doente, o carrapato picando uma capivara doente, ele pode picar uma pessoa. Então, as recomendações é que as pessoas não adentrem próximo às margens dos lagos, né? Onde a vegetação é mais densa, porque ali existe uma infestação grande de carrapatos e existe um risco, tá? A Secretaria do Meio Ambiente, ela vem mantendo uma roçada baixa nos locais de circulação das pessoas. Isso daí evita uma infestação de carrapatos e minimiza o risco. Então, dentro dos locais que são permitidos a circulação, não tem problema nenhum, tá? Tá certo, então, Isalco. Obrigada pelas informações. Bom, fica o alerta, não é, Casa Grande? As pessoas não têm que evitar o local, mas têm que tomar um certo cuidado quando vier aqui. Eu volto com você. Exatamente isso. Até porque o Estado de São Paulo já registrou, em 2018, 17 mortes por conta da doença em todo o Estado de São Paulo. Então, do primeiro sinal é bom ficar atento para não ter nenhum tipo de problema. Obrigado pelas informações. Carles Kizato falando ao vivo de Rio Preto. E aí